Oi gente, aqui quem fala é a Regina do canal Te Conto Um Pouco de Tudo e eu vim convidar você para participar do meu canal enviando a sua história, o seu testemunho, o seu relato para que eu possa narrar aqui na nossa Quinta Livre A Quinta Livre foi feita para você contar a sua história através da minha voz se você quiser é fácil, você manda um e-mail para canalteconto.com e aí eu vejo a sua história, se você quiser mande fotos eu monto a sua história e faço numa Quinta Livre que é o dia de contar a história do inscrito por isso é Quinta Livre muitas vezes eu não venho, fico de folga mas quando eu venho, eu venho para fazer um convite ou para contar a sua história até lá e aí e aí e aí